Convido a todos para lermos a Palavra do Senhor em 1º Reis, capítulo 3, verso 24. Vamos ler do 24 ao 27. Os que desejarem podem acompanhar na projeção. Nosso assunto é sobre a espada. Traga-me a espada. Verso 24 do capítulo 3 de 1º Reis nos diz, disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo. E dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou o rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho e disse, Ah Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Amém? Podem sentar. A palavra do rei Salomão, quando duas mulheres, ele diz a palavra de Deus que eram mulheres pecadoras, prostitutas. E uma, as duas dividiam o mesmo ambiente e uma durante a noite, deitou sobre o seu filho recém-nascido e ele morreu. Estava ao lado dela uma outra mãe com seu filhinho também recém-nascido. Ela pegou a criança morta, botou do lado da outra mulher, tomou o filho dela vivo e colocou do lado dela. Quando a outra acordou, ela disse, olha, ela olhou e disse, esse filho morto não é meu. E a outra diz, não, o filho vivo é meu. Diante dessa disputa, vamos diante do rei, para o rei julgar a nossa causa. Foram diante do rei Salomão, só tem uma causa aqui difícil. Não tinha teste de DNA na época. Essas mulheres, cada uma diz que o filho é dela. Hoje a gente ouve falar alguma coisa que trocaram a criança na maternidade, né? Olha, trocaram, descobriram só muito mais tarde que não era filho, num teste de DNA geralmente. Uma criança foi trocada. Ali eram dois recém-nascidos e uma mãe diante do rei, para o rei dizer quem é a mãe. O rei, então, disse uma palavra, traga-me uma espada. Deve ter sido assustador, concordam? Nós pedimos para o rei julgar a nossa causa. O rei mandou trazer uma espada. Isso mete medo. Agora o rei dá uma outra palavra. Pega a espada e reparta o menino vivo, que elas estão brigando. Reparta no meio, dá metade para cada uma. Aí diz a palavra que aquela que era mãe verdadeira, ela diz assim, de maneira alguma. Umas entranhas dela se moveram, ela diz de maneira nenhuma. Dá a ela o menino vivo. E a outra, ela dizia, não, nem meu e nem seu. Então reparta no meio. É nítido aqui que uma mãe estava cheia de amor pelo seu filho e a outra, ela queria ter o menino, mas para um egoísmo dela. E a determinação dela, a palavra dela foi, dividir o menino ao meio. Dividir o menino ao meio. E o rei diz, de maneira alguma. Essa é a mãe. Dá a ela o menino vivo. Vocês que conhecem muito a palavra de Deus, a espada é tipo de quê? Dá? Palavra. E o rei Salomão? É tipo do? Não sabe? Do Espírito Santo. Então ali estava. A espada e o Espírito Santo representado ali. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando nós estamos falando de palavra de Deus e do Espírito Santo, nós estamos falando, o Espírito Santo é aquele que vivifica, que dá vida. Nós estamos falando de uma palavra viva, de uma palavra de poder. Quando nós falamos da palavra, palavra de Deus, a espada é a palavra, nós vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que nos falam sobre a palavra. Entre outros, selecionei só alguns. Pode projetar? Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Salomão e a palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e... Ela tem eficácia. É uma palavra eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do Espírito, das juntas, das medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que palavra é essa? Não está falando de um livro, não está falando de letra, mas está falando de uma palavra viva. Ela é viva. Ela é eficaz porque ela é palavra de poder. Tem poder nesta palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mas notem bem uma coisa. Ela é apta para discernir os pensamentos. Você tem algum livro que você leu que é apto para discernir o seu pensamento? O que você está pensando? Agora vamos mais além um pouquinho. Mais do que o pensamento. As intenções que estão por detrás do seu pensamento. As intenções. Qual é a sua intenção? Essa palavra é apta para discernir o que você pensa e a intenção do seu coração. Essa é a palavra de Deus. As vezes acontece conosco, abrimos a palavra e o Senhor sabe. Isso é até uma característica que quem consulta o Senhor, não consulta o Senhor dizendo, eu quero isso. Isso não é consulta. Diz a palavra de Deus, se nós consultarmos o Senhor segundo os ídolos do nosso coração, para Ele falar o que a gente quer, Ele vai responder segundo os ídolos do seu coração. O servo de Deus, quando Ele vai diante do Senhor, Ele vai cheio de temor, sabendo, olha, se o Senhor disser não, bendito o nome do Senhor. É a palavra de Deus. Mas quando você vai com o ídolo no seu coração, Ele vai responder segundo o ídolo do seu coração. Mas voltando aqui para a passagem bíblica. Próximo. Apocalipse. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, a vitória é a vitória. Quem vencer, vai vencer pelo sangue e pela palavra. É o sangue e a palavra. Não tem outra vitória. Quem vencer, vai vencer pelo sangue e pela palavra. Notem bem uma coisa. A palavra de Deus também diz, lá em 2 Timóteo, ela nos diz que, para nós manusearmos bem a espada, que é a palavra de Deus. E eu pergunto a vocês, qual o valor que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual o valor? Você tem esse desejo no seu coração, que o Espírito Santo coloca na vida do homem? Traga-me a espada. Porque eu quero conhecer a verdade. Percebo aquela mulher, uma, todas as duas foram diante do rei. Tem muita gente hoje, indo para a igreja, atrás de um cristianismo, por alguma razão social, por algum motivo, por algum problema dentro de casa, às vezes tem problema com filhos, meu filho precisa de uma religião, precisa de alguma coisa. E está aí, nós vivemos num país de maioria cristã. E é muito comum as pessoas terem uma Bíblia na cabeceira, uma Bíblia em casa, uma Bíblia no local de trabalho. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aquelas duas mulheres estavam ali diante do rei, todas as duas queriam uma solução. Quem procura, e nós não estamos falando de evangelho não, estamos falando de cristianismo. Quem procura o cristianismo está procurando uma solução, uma solução para o seu problema. Uma mulher estava com a verdade, a outra estava com a mentira. O filho não era dela. E a verdade mesmo é que ela não queria criança. Ela tinha perdido a criança e ela queria matar a outra criança. A verdade é essa. E como que isso foi revelado? Isso foi revelado pela espada. Traga a espada. Irmãos, diante da palavra de Deus não tem criatura nenhuma encoberta. O Senhor, a palavra de Deus é Jesus. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Não é isso que diz a Bíblia? O nome pelo qual ele se chama na eternidade é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, um dia o Senhor gerou uma obra nova na nossa vida. Nós amamos esta criança. Nós amamos esta obra. Essa obra foi gerada como? Como que esta obra foi gerada? Essa obra foi gerada pela palavra de Deus. É assim que a obra é gerada. Tudo que existe, existe, subsiste pelo poder da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, o poder da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o Senhor Jesus. A obra, ela nasceu na sua vida o dia que você ouviu a palavra de Deus. Não necessariamente a palavra de Deus, uma pregação. Mas o dia que o Senhor falou com você. A fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. Foi quando o Senhor se revelou a você. Não, pastor, eu nasci na obra. E eu sou abençoado desde o ventre materno pela palavra de Deus. Por uma mãe que orava por sua vida. E por um Jesus que em algum momento da sua vida você vai ter a sua experiência que vai marcar a sua vida. E a palavra de Deus não fica nada encoberto diante dela. A mentira daquela mulher que não queria aquela criança. Ela queria a criança morta. Hoje existe um cristianismo que está aí. Dizendo que quer a criança. Mas a intenção é matar a criança. É a palavra que não é a palavra do Espírito. É a letra. É a sabedoria humana. O conhecimento humano. É a incredulidade. Nós falamos de cristianismo. E vocês querem atentar para uma coisa? A maior parte, não vou falar nem dos cristãos, não. A maior parte dos crentes não acreditam que Jesus vai voltar. Não acreditam. Sabe por que não acreditam? Porque não se preparam para a vinda de Jesus. Comamos e bebamos porque amanhã, amanhã morreremos. Esse é o cristianismo que quer a criança morta. Nem eu, nem você. Divide a criança. Mata a criança. Mas tem um povo, nessa última hora, amando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela Jesus. Quando você abre a Bíblia, a Bíblia começa com Jesus. Primeiro versículo da Bíblia. Você abre e você encontra o Senhor Jesus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Onde é que está Jesus? Hein? Nesse versículo. Onde está Jesus? Vamos lá, umzinho. De vez em quando um gritou aí no meio. E ninguém? Onde está Jesus? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Hein? Pastor, não. No princípio, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O princípio é Jesus. É o princípio da criação de Deus. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia começa com Jesus. E a Bíblia termina com Jesus. Por quê? Porque Ele é o amém. Ele é o amém. É o fim de todas as coisas. Meus irmãos, nós, eu quero que vocês saiam daqui com uma coisa. A palavra de Deus está sendo ridicularizada, desacreditada. Você vai para a faculdade. Você vai para uma escola de segundo grau, ensino médio. O que você vai ouvir? A palavra de Deus sendo desacreditada. Eu falei que a maior parte dos crentes não acreditam mais que Jesus vai voltar. Porque vivem como se Ele não fosse voltar. Mas a maior parte dos crentes também não acreditam que todas as coisas foram feitas por Ele. Pelo poder da palavra dEle. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o cristianismo que está aí. É um cristianismo que não crê na palavra de Deus. Escolhe alguns versículos e os bíblicos. Alguma coisa boa para recitar, bonita. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não vai me faltar nada. Deus é bom. Mas esquece que o Senhor, antes de ser o pastor, Ele é o Senhor. É o Senhor. É meu pastor, mas é o Senhor da minha vida. Eu entreguei minha vida a Ele. É o dono da minha vida. É isso que eu estou falando. Irmãos, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. A palavra revelada. Sem medo. E aí uma outra coisa. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus como um espelho para nós. Para você se mirar na palavra de Deus. Sem medo. Sem medo. Amando a palavra. A palavra revela Jesus. A palavra revela o caminho. Revela a salvação. Nós precisamos da palavra. Não só para decorarmos a palavra. Mas a palavra para não pecarmos. Guardei a tua palavra para não pecar. Esse cristianismo que está aí. Ele está de braço dado com o pecado. O pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Você tem de colocar um amor no seu coração pela palavra. Mas a palavra é penetrante. Como clamou o salmista. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Pega essa espada. E vê se há em mim, a espada do Espírito. Se há em mim algum caminho mau. Fala comigo. Na consulta ao Senhor. Sem medo. Mas também na meditação da palavra. Na sua maneira de falar. Em tudo que a palavra de Deus diz. É para você não pecar. Essa é a palavra. Se se colocar diante do Senhor. Diante do Espírito Santo. E dizer. Eu quero conhecer os teus mistérios. Na tua palavra. Eu quero conhecer o teu querer. A palavra de Deus. Ela anuncia a salvação. Do começo ao fim. Deus não está pedindo nada para ele. Na Bíblia. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada. A palavra de Deus. Que revela Jesus. Que revela o plano de salvação. É a expressão desse amor. De um Deus que te quer bem. Ele quer bem a você. É só isso que ele quer. Ele te ama. Não tenha medo da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim. Que não sai da vossa boca. Nenhuma palavra torpe. Amém? Amém? Não, pastor. Gosto de contar piada. Crie em mim, ó Deus. Um coração puro. Irmãos, ninguém está falando aqui de perfeição não, tá? Ninguém está falando de perfeição. Mas de sinceridade. Eu quero Jesus. Eu creio na tua palavra. Eu creio num plano de salvação. Eu não tenho nada para esconder de Deus. Sonda-me, ó Deus. Bonito, não é verdade? Mas olha, se o Senhor pedir isso daqui, eu não dou não. Eu certa vez li um testemunho de um pastor. Ele queria ir para a África pregar o Evangelho. E ele orava a Deus dizendo. Senhor, me dá poder. Ele ouviu falar. Ele não tinha. Ele não era batizado com o Espírito Santo. E ele pedia a Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser um missionário. Um jovem pastor. Eu quero ir para a África. E quero ver milhares de vidas se convertendo. Eu quero o poder de Deus. E começou a orar e jejuar. E o Senhor falou com ele. Você está disposto a me entregar tudo? Ele falou, eu estou, Senhor. Ele disse assim, se eu achar que para você ir. Ele estava ouvindo a voz do Senhor pela primeira vez. Se eu achar que você para ir para essa missão. Eu preciso de tirar de você. A sua esposa e os seus filhos. Eu posso tirar? E ele começou a chorar e disse, não, Senhor. E o Senhor disse para ele. Então, você não está preparado. Então, você não está preparado. É fácil dizer, tudo entregarei. É fácil dizer que nada é meu. Que tudo é dele. Mas viver isso é difícil. Faça a tua vontade, Senhor. Difícil. Difícil. Esse homem continuou buscando o Senhor. Orando ao Senhor. E um dia, ele chegou diante do Senhor e disse, Senhor. Se essa é a tua vontade. Pode tirar minha esposa e meus filhos. O Senhor disse, eu não quero tirar. Eu só quero que você entregue. Eu só quero que você entregue tudo. Que eu seja o maior amor da sua vida. E o Senhor usou esse homem com muito poder. Não do jeito que ele queria. Você não vai para a África, não. Eu vou te usar. É um país aqui da América Latina. Eu vou te usar no seu país. para muitas almas serem transformadas pelo meu poder. Irmãos, quando nós colocamos nossa vida diante da palavra. Nós temos que colocar assim. A palavra de Deus tem de nos influenciar em tudo. Em tudo. Na maneira de falar. Eu gosto de uma mentirinha. Eu, às vezes, vejo crente. Que lida comigo, que sou pastor. E tem coragem de dizer assim. Não, eu contei uma mentirinha. Olhando e dizem assim. Nem que pode. A palavra de Deus diz o quê? Os mentirosos ficarão de fora. Está na Bíblia. A Bíblia é a verdade ou é a mentira? Verdade. Crente mentiroso. Crente boca suja. Conta piada. Pode uma mesma fonte deitar água limpa e água imunda e água amargosa? Está na Bíblia. Nós precisamos de buscar a palavra. Mas sabendo que ela é penetrante. Que ninguém está enganando a Jesus. A palavra penetra. A palavra discerniu ali. A espada discerniu. Que aquela mulher estava com a mentira. E a outra estava com a verdade. A criança viva. É onde está a sinceridade. É aí que está. Não é o ser maranata, não. Mas é a minha sinceridade. É o amor pela palavra de Deus. Daquele que ama a palavra e busca a palavra. Porque eu não quero o pecado. É para não pecar contra ti. Eu amo a tua palavra. E eu não quero o pecado na minha vida. E se falhar, você vai vencer como? A palavra é como um espelho. Você olhou. E olha, você abriu a palavra ali. Leu. Olha, isso aqui não está agradando o Senhor na minha vida. E agora? Olhei no espelho. A mancha está ali. A sujeira está ali. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É a palavra. A palavra te mostra o pecado. E você que não quer o pecado, o sangue de Jesus te purifica. Transforma a sua vida. Quem vai vencer? Quem vai vencer é quem está se mirando na palavra de Deus. Na palavra viva. Na palavra penetrante. Aquele que está vindo sem engano, sem mentira. Está se achegando com a verdade. Colocando a sua vida diante da palavra de Deus. Dizendo, Senhor, eu quero essa palavra. Eu quero esse caminho. Eu quero essa forma de vida. Eu quero viver em conformidade com a tua palavra. Não é aquele crente que está lá e diz bem assim. Olha, amanhã tem escola bíblica. Amanhã eu não vou, não. Amanhã eu vou para a praia. Dá para botar... Dá para chegar diante do rei Salomão, do Espírito Santo e da palavra de Deus e perguntar. Senhor, o Senhor me quer aonde? Eu posso ou não posso? Dá? O Senhor nos quer sinceros. Vou ficar em casa dormindo. Jesus vai voltar. Mas eu vou ficar dormindo. Eu estou aqui, olha, julgando ninguém, né? Você pode ter... Não, eu tenho um trabalho. Eu não posso ir porque eu vou trabalhar. Não, eu não posso ir porque eu estou enfermo. O Senhor sabe. Mas nós temos que saber o seguinte. É a verdade? É a verdade? Nós estamos chegando diante dele com a verdade ou com a mentira? Porque se for a mentira, a palavra é penetrante. E ela discerne seu pensamento, mas a intenção que está por trás do seu pensamento. E às vezes o que nós temos é uma desculpa. Encerrando, o pastor subiu para dar aula no seminário. E tinha uma orientação que todos os pastores que fossem dar aula chegassem na véspera. Era uma revelação do Senhor. E o pastor só chegou no dia seguinte para dar aula. E o Senhor deu uma revelação dizendo, ele não vai dar aula. E aí ele justificou, ele disse, mas espera aí, deixa eu explicar aqui uma coisa. Eu, na sexta-feira à noite, eu tinha uma prova na faculdade. Eu não podia faltar. Aí o Senhor disse assim, não vai dar aula a si mesmo. E ele não deu aula. E depois ele fez um comentário. É. Se eu pedisse o meu professor, ele deixava eu fazer prova com a outra turma. É aquela história. A palavra de Deus é penetrante. Ela discerne. Ninguém vai enganar o Senhor. O Senhor sabe quando há vontade. Quando há amor. Quando há determinação. Encerrando. Tenha coragem de colocar agora a sua vida diante do Senhor. Dizia, Senhor, eu vou ler a Tua palavra. Vou manusear bem. A maioria dos crentes aí não conhece Bíblia. Eu vou ler a palavra. Eu vou buscar o conhecimento da salvação na Tua palavra. E o que na minha vida não estiver de acordo com a Tua palavra. Eu estou disposto a tirar e a endireitar. Amém? De pé, os pastores, para virem à frente. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto